Fala gente boa, voltando com mais um comentário aqui, prova para o cargo de professor de matemática, estamos com a prova tipo B, conhecimento específico, A, Banca e DIB, beleza? Vamos para a questão de número 28, reno no formato triângulo lá, apresenta as seguintes dimensões, beleza? O lado AB mede 15, usando de 60, 45 e 75 graus, a soma você vai verificar que dá 180 graus. A gente do exposto, pode-se afirmar que a medida do lado BC é aproximadamente, beleza gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse lado BC, medida de X. E iremos usar a lei dos senos, olha só, beleza gente? Então aplicando essa lei dos senos, nós vamos dizer o seguinte, que o lado de medida X está para o seno do ângulo oposto, que é 60 graus. Então vamos escrever aqui, seno de 60 graus. Assim como a medida 15 do lado AB, não é isso? E está para o seu ângulo oposto, que no caso aqui é 75. Então, seno de 75 graus. Beleza? Pronto. Agora é só fazer as substituições, por quê? O seno de 60 foi dado 0.87. Vou fazer isto. Ou seja, X está para 0.87, assim como 15 está para o seno de 75, que foi dado. Olha só aqui. 0.97. 0.97. Aplicando a propriedade, meus pelos extremos, fazendo aqui o famoso cruz credo, nós iremos encontrar X, que vai ser igual a 15, que multiplica 0.87, 0.97, tudo isso dividido por 0.97. Ao fazer essa contínua, você vai se certificar de encontrar um valor aproximado de 13,45 metros. Exatamente porque ele pede um valor aproximadamente. E esse valor está no item A. Beleza? Então, essa foi a questão de número 28. Partindo para a questão de número 27. Diz o seguinte, uma escada de alumínio do tipo paralela, como a representada na imagem, estamos aqui com a escada indicada na figura, em um comprimento de 2,9 metros. Está apoiada no limite de uma parede, sabendo que os pés da escada formam o ângulo de 30 graus com o chão. Pode-se afirmar que a altura dessa parede em metros é. Beleza, gente. Uma questão bem conhecida. Porém, você vai ver que já tem problema na questão. Olha só, vou colocar aqui uma imagem para representar este enunciado para a gente. Está bom? Beleza, pessoal. Então, nós temos aqui o seguinte. Olha, a escada que eu representei aqui de comprimento 2,9. É a hipotenusa. Nós estamos considerando a parede formando o ângulo reto com o solo, o chão. Estou chamando a altura da parede aqui de X. A altura da parede, chamando de X. Beleza? Então, o ângulo de 30 graus formando aí com o solo e a escada. E você vai olhar novamente como foi a questão do número 28 para o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, neste caso, X, sobre a hipotenusa, que é 2,9. Tranquilo, né, gente? Você sabe que o seno de 30 é 1 meio. Isto é igual a X sobre 2,9. E aí, aplicando mais uma vez, né, meios pelos extremos ou cruz-creve, nós vamos encontrar que X é igual a 2,9 dividido por 2. E isso é exatamente 1,45 metros. É a altura aqui da parede, né? Então, você observa que não tem nenhuma alternativa com este resultado. Então, pessoal, como não temos resposta nas alternativas, porque nós encontramos 1,45 metros, certamente essa questão, ela deve ser anulada. Beleza? Fique conosco, inscreva-se, deixe o like. Muito obrigado por você estar no Matemática Básica. Recurso na questão. Um abraço. Até o próximo vídeo.